Olá pessoal, eu sou o Luiz Fernando Caldeira e esse é o programa Superdicas. Esse Superdicas, que será composto por oito episódios, é voltado para o aguardado concurso para duas mil vagas de soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou entrevistar professores de todas as disciplinas previstas na prova do concurso da PMRJ. Ou seja, eu estou falando aí de língua portuguesa, de história, de geografia, de sociologia, de informática, de legislação de trânsito, de direitos humanos, que foram disciplinas que caíram na prova do último concurso. E também vou abordar aqui aquela parte de legislação, já que foi recentemente aprovada a inclusão das disciplinas, das disciplinas não, das leis, Maria da Penha, Estatuto do Idoso e do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E nesse primeiro episódio, vamos falar sobre a disciplina de língua portuguesa, que no último concurso, aberto em 2014, contou com o maior número de questões da prova. Foram 20 de um total de 40, ou seja, metade da prova. Isso aí dá o sinal aí para o candidato de que essa disciplina é importantíssima. Via de regra, a gente sabe também que é a disciplina que mais reprova em concurso. Então, o candidato precisa ficar atento. E vamos falar também aqui um pouquinho também sobre redação, né? Redação faz parte, digamos assim, do conteúdo de língua portuguesa, e o candidato precisa aí também saber fazer uma boa redação. E para dar dicas sobre língua portuguesa e também redação, eu trago aqui no Super Dicas o professor Tiago César. Professor, muito obrigado por ter aceito o meu convite, de vir aqui falar com os nossos alunos e futuros alunos da Degrau Cultural. Tudo bem, Luiz Fernando? Tudo ótimo. Meu nome é Tiago, sou professor de português, de redação, já estou aí no mercado há algum tempo, né? E já na expectativa desse concurso, né? Vamos lá, vamos colocar essa galera para proteger aí a população do Rio, né? Com certeza. Esse é um concurso aguardado já há muito tempo, né, professor? Tem mais aí de um ano que já se fala desse concurso e que agora efetivamente está para sair do papel, né? O comandante, o secretário, na verdade, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele já deu declarações de que esse edital vai sair aí em julho ou mais tardar, agosto. Então, os candidatos precisam aí, de fato, acelerar os estudos. Mestre, vamos começar aqui o nosso bate-papo sobre a disciplina de língua portuguesa. Eu queria saber o seguinte, mestre, aquele programa de 2014, de língua portuguesa, continua sendo uma boa referência de estudo? Você acredita que possa haver inclusão de algum assunto ou até mesmo exclusão de algum tema? O que você acha? Bom, ele serve, ele pode sim servir de base, porque a maior preocupação em relação a editais é a adequação à reforma ortográfica que nós tivemos, né, em 2008. Então, se de repente fosse um concurso muito antigo, antes disso, aí eu só orientaria os candidatos para tomarem cuidado com essas mudanças, em relação até a provas anteriores, né, que eles viessem a fazer. Mas como foi uma prova, um edital de 2014, a ortografia, ela já estava em vigência, apesar de que a vigência obrigatória dela foi dois anos após, né, a prova foi em 2016, mas ela já estava em vigência. Ela estava andando ali lado a lado com a forma antiga, né, de escrita. Mas os assuntos estão lá, servem de base tranquilamente, tá? Então, é sim uma boa referência, uma boa, digamos, orientação aí para quem está começando a preparação, com certeza. Acredito que possa haver alguma inclusão ou exclusão de assuntos ou não? Não, não. O edital, inclusive, ele foi bem abrangente em relação à maneira como expôs os tópicos. E aí ele acaba mesmo pegando ali praticamente tudo envolvendo a língua portuguesa. Então, pode sim, vai servir como orientação, é a base. E o que pode acontecer, mas isso aí dá tempo. Aquele edital serve porque ele traz praticamente tudo. Vamos colocar assim. Se houver qualquer mudança em relação a perfil de banca, de repente é uma banca que já tem um perfil diferente daqueles conteúdos ou uma abordagem diferente. Como o pessoal já fez toda essa preparação, né, com antecedência, é um alinhamento possível nesse período de escolha da banca até a prova. Então, o importante é não esperar, não esperar saber qual é a banca e tudo, pegar esse edital e cair dentro. Pelo menos a minha matéria nesse ponto é bem grata no sentido de português é aquilo ali. É o principal, toda prova vai cobrar aquela base que todo candidato tem que ter. Perfeito. E você acha que, a gente já falou aqui, né, que no último concurso a prova de português correspondeu à metade, né, de toda avaliação, né, foram 20 questões e um total de 40. Você acredita que esse quantitativo vai ser mantido? Colocaria aí, devido à inclusão desses novos conteúdos, né, eu colocaria, se eu tivesse que dar um palpite mesmo, eu colocaria aí manter essa média de 20 questões ou uma redução para 15, para ficar ali nessa média de 15 a 20, justamente para poder enquadrar esses conteúdos novos que chegaram. Ou, a outra possibilidade é vir um quantitativo maior de questões, né, também é uma possibilidade. Aí não se mexe no português, mantém ali as 20, e um acréscimo aí de 40 passa para 60 questões, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas a ideia é, pegou para estudar português, quer fazer um simulado, alguma coisa assim, sempre com esse quantitativo de 20 questões. É legal. Via de regra, a tendência é que seja a disciplina com o maior número de questões, né, mestre? Acho que isso que é importante, que o candidato tem que ter em mente, né? Geralmente é, e precisa dar o devido valor à disciplina, né? Não achar, ah, não, eu já sei português, já sabe português. Português para concurso é bem diferente daquele português que a gente aprende em colégio, né? Exatamente. Isso é importante, que o candidato tem que ficar atento. Eu falo sempre aos meus alunos. Quando alguém fala para mim, não, eu sou português, é legal, a gente já sabe. Eu falei, cara, eu vou te colocar no meu lugar aqui, porque eu já lido com essa matéria há 34 anos, né? Porque é mais ou menos o tempo aí da minha existência e da minha chegada à escola, então eu lido com ela há 34 anos. E eu ainda não aprendi tudo. Então, se você já aprendeu, meu amigo, vou sentar e você vem para cá. É verdade. Isso aí é um pensamento que não dá para ter em relação a absolutamente nada. Eu já sei, não sabe, não. Perfeito. Principalmente o concurseiro. O concurseiro tem que acordar todo dia falando. Tem alguma coisa que eu ainda posso aprender. Então, senta lá e estuda. É isso aí, mestre. E como estudar, então, a disciplina de língua portuguesa para esse concurso da PMRJ? Nesse primeiro momento, onde a gente não tem uma organizadora definida, mestre? Pegar os assuntos básicos, que justamente são esses que constam no edital, né? Nesse último edital, dá para pegar, porque estarão lá, né? Acentuação, ortografia, concordância verbal, e por aí vai. Então, assim, nesse ponto, eu também digo que a minha matéria é muito gratificante no sentido de a crase que você vai aprender agora vai servir para qualquer banca que venha a ser escolhida. Então, é o tipo de preocupação que você não precisa ter. Então, assim, o ideal é, se a pessoa está há muito tempo sem estudar, começar pela teoria, pegar a teoria, tentar fazer alguns exercícios de fixação, não aquele padrão já de múltipla escolha, tentar ali ao máximo dialogar com essas atividades de fixação, né? Ah, mas por que essa frase não tem crase? Deixa eu tentar lembrar. Depois dessa fixação, fazer alguns exercícios, de preferência de múltipla escolha. E aí pode ser realmente, assim, exercícios gerais, não precisa focar numa banca específica por hora, e vai treinando, mas sempre nessa medida, tem que ser tudo. Teoria, exercícios de fixação, e resolução de questões. Não dá para primeiro ter esse pensamento de eu vou esgotar a teoria para depois fazer questões. Não. É conciliar tudo ali da maneira que for possível, dentro do tempo que estiver disponível. E depois que a organizadora for definida, mestre, é focar fazendo exercícios, questões apenas de provas anteriores dessa banca? Com certeza. Se for uma banca já com um grande histórico de concursos, haverá um acervo muito grande de provas anteriores, né? Então, você vai poder, o candidato vai poder trabalhar com aquele acervo ali numa boa. Se, de repente, for uma banca que é nova, ou que não possui um acervo muito extenso, a ideia é procurar uma orientação de um professor para que ele fale, olha, quando você esgotar todas as questões dessa banca, essa outra banca aqui é similar. Ela costuma ter o mesmo perfil, o mesmo padrão de prova. Então, você pode pegar esse aqui também. Mas aí, depois, escolheu a banca. São dois planejamentos que precisam ser feitos. Qual é o perfil da banca em relação ao que ela gosta de cobrar efetivamente e sempre questões anteriores dela. Não pode mais ficar fazendo questão de nenhuma outra banca. Aí já não é uma coisa genérica. Aí já é bem específica. Mas, tendo por base o histórico dos últimos concursos da PM, você acredita que a prova vai trazer um equilíbrio entre questões de interpretação e gramática? Ou você acha que tem de apender para um dos lados? Ou você acha que isso vai depender muito da banca que foi escolhida? Vai depender muito da banca. Porque eu levo sempre em consideração, o meu palpite inicial, antes até de saber a banca, é que na prova objetiva é possível que se cobre mais a capacidade do candidato de interpretação porque a banca vai ter a oportunidade de cobrar a gramática na redação. Então, ela pode, de repente, abrir mão de um quantitativo maior de questões gramaticais e já cobrar do candidato essa capacidade de entender o que ele está lendo, assimilar, inferir situações ali do texto. Porque aí a banca pensa, se ele sabe escrever ou não, se ele escreve certo ou errado, eu vou ver isso lá na redação dele. Então, já fica meio ali que esses dois pesos, essas duas possibilidades. Mas realmente depende da banca, do perfil de banca. Tem muito candidato aí já receoso que possa ser a Fundação Getúlio Vargas. E a gente traz isso aqui à tona, por quê? Porque a prova de oficial da PM foi a FGV. Então, as pessoas estão pensando aí, caramba, de repente vai ser a FGV. Não tem nenhuma definição ainda, vai ser feito todo um processo licitatório para escolher a FGV, para escolher a FGV não, para escolher uma banca, para fazer, que pode ser a FGV. E como você já está falando que a prova tende a puxar um pouco mais pelo lado da interpretação, a FGV tem exatamente esse perfil, não é, mestre? De trabalhar mais com a interpretação e tal, tudo mais. Você a coloca como uma das favoritas. E a outra questão é, traça rapidinho para a gente o perfil da prova da FGV, somente porque tem muito candidato já receoso. Como ela é uma banca realmente que puxa mais pela textualidade do que pela gramática, acho que é interessante você fazer esse comentário. Sim. A FGV tem um perfil bem peculiar, ela cobra uma interpretação, uma análise textual que foge totalmente ao que é o padrão de outras bancas. Então, ela abdicou, pelo menos nos últimos concursos que ela veio a organizar, ela abdicou quase que completamente da questão gramatical, aquela coisa das normas, aquela gramática normativa, e ela investiu pesado nessa parte de interpretação, de inferência, aquela coisa toda. Foram praticamente provas aí, essas últimas de meses aí, totalmente voltadas a isso, a uma inferência textual. Esse estudo da interpretação, ele acontece por camadas. nós costumamos aí trabalhar com três camadas de interpretação, a FGV normalmente ela vai até a última camada, aquela mais profunda. Então, é realmente uma banca que trabalha aí a complexidade dentro dessa análise textual. porém, se eu puder dar uma orientação aos candidatos, antes da escolha de uma banca, eu diria a eles para, mesmo com essa possibilidade, visando aí o que aconteceu com a prova de oficial, eu não abriria mão de um estudo de gramática. porque do momento que a FGV, vamos colocar assim, no momento em que houver a escolha, a certeza de que será a FGV, existe um espaço temporal para que o candidato adeque o estúdio dele, o adeque o estúdio dele, o estúdio, o estudo dele ao perfil da banca. Agora, se ele abdicar da gramática, já com esse pensamento de FGV, e ela não for à banca, talvez não dê tempo de ele resgatar todo esse ato em relação ao conteúdo gramatical que outra banca pode vir a cobrar. Com certeza. Muito bem colocado isso aí. Até porque a gramática vai servir de base para que ele consiga realizar uma boa interpretação. Então, assim, é uma administração do tempo que ela precisa ser otimizada. Então, eu posso garantir que da escolha da FGV, escolha, não é publicação digital, escolha da FGV até o dia da prova, é possível se adequar a esse perfil. Então, por enquanto, enquanto houver aí essa indecisão, que o candidato foque na gramática. Até porque também, né, mestre, a maioria das bancas costuma trazer um equilíbrio entre interpretação e gramática, e a FGV é apenas uma que cobra muito mais interpretação do que a parte gramatical. Exatamente. Então, você tem que fazer um estudo primeiro, voltado para a maioria das bancas, para depois você fazer algo mais focado, no caso específico aí da FGV, se de fato ela se confirmar como banca. E, mestre, independentemente da banca que for escolhida, quais são os assuntos de interpretação, compreensão de textos, que você acredita aí que tendem a ser mais explorados na prova, que vêm sendo recorrentes aí em provas de concursos? Para a parte de interpretação, tipologia textual, o candidato aí saber identificar os principais tipos de textos, né? Texto dissertativo, narrativo, descritivo. Ele pegar toda uma parte de semântica que está diretamente relacionada a texto, questão de sinônimos, antônimos, reescritura de frases, preservando o sentido, também é importante, e, principalmente, dentro dessa parte de interpretação, principalmente o estudo dos elementos de coesão textual. Ou seja, todos aqueles elementos que mantêm as ideias do texto devidamente conectadas. E esses principais elementos de coesão são as conjunções. Então, assim, também falo sempre isso aos meus alunos. Acordou? No teu cronograma está lá, vou estudar português, mas aí você olha para uma gramática e não sabe nem por onde começar, de tanta informação que é. Aí você desanima? Não. Se não sabe o que estudar, conjunções. Nunca será um dia perdido. Então pega lá, conjunções, para que o candidato consiga entender que muitas vezes ele não vai conseguir e não vai precisar entender a informação completa de uma frase. Mas se ele conseguir entender qual foi a relação que o autor estabeleceu entre os fatos, ele já vai estar aí muito mais de meio caminho andado de conseguir dominar o que o texto fala. Então ele pode até não entender a frase completa, mas do momento que ele olha para os conectores e percebe, por exemplo, olha, o autor aqui, ele estabeleceu uma relação de condição entre o fato tal e o fato tal. Pronto, ele já fez uma, de certa forma, ele fez uma interpretação do que o autor quis com aqueles fatos ali. Então já ajuda consideravelmente. Então eu ficaria com tipologia e elementos de coesão, de referência textual. Com certeza. Ok, Mestre. E agora vamos falar da parte gramatical. E aí, quais são os temas aí dessa parte gramatical que têm sido muito cobrados e que você acredita que vão ser explorados aí na prova para a PM? Eu elencaria aqui ortografia e acentuação, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal e aí incluindo a crase, o emprego do sinal indicativo de crase, as próprias conjunções porque na parte mesmo gramatical pode ser cobrada toda a questão de períodos compostos por coordenação, por subordinação, as classificações das orações que tanto assustam os candidatos, pontuação, emprego de vírgula, principalmente o emprego da vírgula, fundamental, vozes verbais e pegar toda uma parte também de flexão verbal, que é muito importante. então elencaria esses e colocação pronominal também. Perfeito. Vamos falar agora um pouquinho de redação, Mestre? Opa! Eu queria que você falasse um pouquinho se você acredita que a redação que vai ser cobrada no concurso da PM será argumentativa, dissertativa, que é a mais comum de cair em provas de concurso. Você acha que a banca vai por aí? A que foi escolhida? Sim, sim. Acredito que sim. Já é um padrão mesmo da instituição, e acredito que se mantenha isso, sim, independentemente da banca. Você pode explicar aqui para os nossos internautas o que é efetivamente essa dissertação, essa redação argumentativa, dissertativa? Sim, sim. O texto dissertativo argumentativo, ele vai apresentar um tema, a banca vai apresentar um tema, e a partir desse tema, o candidato vai ter que fazer o quê? Apresentar uma tese, que é o posicionamento dele, é o ponto de vista dele em relação àquele tema, e na sequência do texto, ele vai precisar defender aquela tese. E ele faz a defesa dessa tese por meio de argumentos. Então, eu falo sempre também que o avaliador não está ali para dizer se o candidato está certo ou errado naquilo que ele escreveu, em relação a conteúdo. O avaliador está ali para dizer apenas o quê? Se ele foi coerente, se ele conseguiu fundamentar a opinião dele. Então, quando um candidato perde ponto, por exemplo, nessa parte de argumentação, não é porque o avaliador não concordou com ele. Ah, eu acho que eu perdi ponto, porque o avaliador deve ter um ponto de vista diferente do meu. Não. É porque você apresentou uma opinião e os argumentos que você utilizou para criar a base daquilo ali, o fundamento daquilo ali, não foram consistentes o suficiente. Então, foi uma opinião, foi uma tese poeril. Ela não se sustentou nos próprios argumentos. Então, você vai lá e vai ser penalizado por isso. Mas a ideia do texto dissertativo é essa, apresentar uma tese, um posicionamento sobre aquele tema que foi proposto e defender aquela tese por meio de argumentos. O que você pode usar como argumentos? Você pode dar exemplos daquilo que você está defendendo, você pode apresentar dados estatísticos e isso tudo vem de uma bagagem de leitura, de estudo mesmo do candidato. Então, ele vai lá e apresenta uma pesquisa, por exemplo, que corrobore, que ratifique aquilo que ele está defendendo na redação. Ele pode pegar a opinião de alguém de notório saber sobre aquele assunto. De repente, cai algum tema lá sobre alguma coisa relacionada à segurança pública e o candidato lembra, de repente, uma entrevista dada pelo secretário de segurança. Então, realmente, é uma pessoa que tem o conhecimento. Então, ele pega aquela fala, reproduz na redação dele para basicamente mostrar ao avaliador o quê? Olha só, eu não estou sozinho no que eu penso. Existe uma pessoa de notório conhecimento sobre a pauta que pensa da mesma maneira que eu. Então, eu não estou sozinho nisso aqui. Então, tudo isso fundamenta muito bem uma redação. Daí a importância também, mestre, do candidato ler bastante, ler jornal, ler revista, ler livros, ouvir podcasts também, se inteirar exatamente do que está acontecendo na atualidade, mestre. É fundamental isso. Exatamente. Eu imagino aqui também que o candidato que está nos ouvindo, o futuro candidato que está nos ouvindo, deve estar pensando assim, mas caramba, como estruturar essa redação dissertativa, argumentativa? É o quê, mestre? São quatro parágrafos? São cinco parágrafos? o que se dedica no primeiro parágrafo, no meio do texto e ao final do texto? Como estruturar essa redação? Digamos assim, muito resumidamente, lógico, introdução é o parágrafo de apresentação e de seleção. Apresentação da tese, você ali já deixa claro o teu posicionamento sobre aquele tema. olha, sobre esse tema eu penso tal coisa e uma seleção de que aspectos daquela tua opinião você vai apresentar. Porque você defender uma opinião, obviamente, é válido, mas aquela opinião ela pode ter várias ramificações. Olha, para tal situação eu penso assim, para essa aqui eu penso de tal maneira, mas se for tal situação eu já penso de uma terceira forma, mas tudo referente ali a tua opinião. Então a ideia é apresenta a sua tese na introdução, faz a escolha de pelo menos dois aspectos relacionados àquilo ali, aquela tua opinião, para o teu avaliador já na introdução saber o quê? Ele pensa dessa maneira e ele vai seguir a linha de raciocínio envolvendo esses dois aspectos aqui. Perfeito, introdução feita. Parágrafos de desenvolvimento, que normalmente eu oriento há no mínimo dois. Argumentação sobre cada um desses aspectos. Então se você apresentou dois aspectos sobre a sua opinião lá na introdução, pega o primeiro parágrafo de desenvolvimento e faz toda a argumentação, toda a defesa sobre aquele primeiro aspecto. Olha, isso aqui é bom em razão de, aí vai lá e exemplifica. Com isso percebe-se que tal coisa, tal, tal, tal. Ótimo. Terceiro parágrafo da redação. Segundo de desenvolvimento, defesa, argumentação daquele segundo aspecto que você apresentou lá na introdução. E o último parágrafo, que é o da conclusão, geralmente os temas propostos permitem que você apresente medidas para resolver aquele problema trazido pelo tema. Geralmente o tema de uma redação é algo que está em discussão na sociedade e de certa forma está causando aí alguma mobilização por parte da sociedade, alguma discussão, alguma transformação. Então, você pode chegar à conclusão e apresentar medidas, fazer propostas para que aquele tema se desenvolva de uma forma positiva para a sociedade, para que se resolva o problema apresentado e aí você fecha a redação. Então, mais ou menos quatro parágrafos no mínimo, um de introdução, dois de desenvolvimento e um de conclusão. Dessa maneira, dá para garantir aí uma boa pontuação. Muito bom, mestre. E que cuidados que o candidato tem que tomar na hora de fazer essa redação? Tipo de falhas que ele não pode cometer de forma alguma. Letra que não seja legível, vou começar só pela parte visual da redação. Letra legível tem que ser, senão o avaliador vai tirar ponto alegando que a palavra que ele não entendeu, ele vai considerar como erro gramatical. Então, letra legível, respeito às margens, tentar ir tirando aquele espaço do início do parágrafo e o espaço da linha que não se ocupa lá no final, se você terminar o parágrafo, basicamente preencher toda a linha, não deixar aqueles espaços lá no final em branco, tomar muito cuidado com ortografia e acentuação, que são erros que não há como depois tentar ir reverter por meio de recurso, toda a questão gramatical, na verdade, prestar atenção com concordância, aquela coisa toda, evitar repetições, aquelas frases clichês, que a gente chama de lugar comum, aquelas frases que não levam a lugar nenhum no pensamento, tentar desenvolver as ideias, os argumentos, apresentando uma boa fundamentação, não se baseando em aspectos poeris, e evitar frases muito extensas. O ideal é que as frases construídas sejam bem claras, bem objetivas e tragam ali aquela economia linguística, ou seja, você vai comunicar muito escrevendo o mínimo necessário, para não ficar de muito rodeio e o seu texto acabar ficando cansativo. Rasura também tem que tomar cuidado? As bancas costumam descontar ponto? É, isso varia muito de banca para banca. Há bancas que não aceitam, elas deixam isso claro lá no edital, mas geralmente aceitam. Mas o ideal é que se evite, mas cometendo não há problema. Se fizer a rasura da maneira correta, um traço no erro, um traço ali indicando que aquilo está errado, e a forma correta está ao lado e você segue normalmente com o seu texto. Nada de colocar entre parênteses, nada de colocar o erro entre vírgulas e digo, quero dizer, nada disso. Riscar a palavra errada e seguir com a vida, numa boa. Perfeito. Quando você diz repetição, é repetição de palavras, evitar repetição de palavras, né, mestre? Sim, sim, repetição de palavras, repetição de ideias, deixar o tempo todo ali, porque a segurança pública precisa de não sei o quê, porque a segurança pública vai fazer tal coisa, e aí a segurança pública vai melhorar. Muita repetição, aí fica um texto horrível. Correto. E uma outra dúvida que muito candidato tem é, deve colocar ou não título na redação? Sempre. Primeira pergunta, sempre em sala, né? A questão do título é a seguinte, quem vai exigir de você isso é a banca. Então, a ideia é, só coloque título na sua redação se a banca exigir. se não houver a exigência, ele não é nem facultativo, ele não vai ser colocado. Então, a maneira de a banca exigir um título, ela pode fazer essa referência ao título no edital, por exemplo, na parte referente à redação, ela pode falar, o texto deverá conter no mínimo 20 linhas contando a linha do título. Então, você já entende que ela está exigindo a presença do título. Você pode encontrar essa exigência na proposta de redação, lá no dia da prova, ela te dá um tema, aquela coisa toda e coloca, obedeça a norma culta, respeite o mínimo e máximo de linhas, dê um título ao seu texto, pronto, ela já fez a exigência. Ou no perfil da folha de redação, aquela folha que será entregue ao fiscal com o teu texto. Pode haver um espaço destinado, exclusivo ao título. Então, aí o candidato já vai saber que realmente ela está obrigando. Mas, não havendo essas referências que eu citei agora, é sinal de que a banca não exige título na sua redação. Mestre, a redação, você desenvolve bem uma redação a partir do momento que você treina essa redação, você se exercita, você, quanto mais você escreve, a tendência é que você melhore a sua escrita. qual é a periodicidade que o candidato deve procurar fazer uma redação? É de forma semanal? É quinzenal? Como é que tem que ser isso? Para esse momento, que não temos ainda um edital, mas há a iminência de uma autorização, de um concurso, uma redação por semana já fica legal. Até porque, no começo, mais do que se preocupar com o que ele está escrevendo, o candidato precisa ter a noção de quanto tempo ele está demorando para elaborar uma redação. Então, assim, normalmente eu oriento o quê? Nesse primeiro momento, você ainda não está efetivamente naquela corrida contra o tempo. E eu falo corrida contra o tempo é quando há um edital lançado. Lançou o edital, começa a corrida. Mas, enquanto isso não acontecer, o ideal é que, em relação à redação, você comece treinando a administração do seu tempo do que necessariamente o conteúdo que você está escrevendo. Então, assim, ele precisa perceber se nessa primeira redação que ele já vai fazer, se ele demorou uma hora, uma hora e meia, se ele não conseguiu concluir a redação. Tudo isso ele tem que levar em consideração antes de pensar. Mas o texto ficou bom ou ficou ruim? Porque não adianta escrever um texto excelente e, de repente, ah, vou falar com o professor Thiago, vou mostrar minha redação a ele. O texto está lá, excelente, maravilhoso. Eu falo, cara, nota máxima para você. Mas aí eu pergunto, quanto tempo você demorou para fazer essa redação? Ah, professor, três dias. Eu fiz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, no outro dia e tal. Aí não adianta. Aí não adianta. Aí não é texto bom. E não pode. De jeito nenhum. E depois que saiu de tal, o quê? Duas, duas redações por semana? Três redações por semana? Duas por semana para ficar bonito. E aí naquele último mês ali, se puder fazer uma por dia, está ótimo. Poxa. Mas se não, um dia sim, um dia não. Pelo menos três por semana. Porque é muito complicado, Luiz, assim, no sentido de a redação é meio que uma loteria, porque você não sabe o tema que você vai encontrar na redação. Então, às vezes, o candidato se preocupa muito com essas questões. Segurança pública. Eu lembro que, no último concurso, o pessoal treinava muito. Era uma coisa absurda. Tudo referente à pacificação. A questão das políticas de pacificação. Não, vai cair pacificação, aquela coisa toda, a Olimpíada vem aí, Copa do Mundo. E eu, salvo engano mesmo, que foi alguma coisa referente à tecnologia em relação ali ao uso policial. Então, assim, quanto mais redações você fizer, maior a sua capacidade de diversificar os temas. Então, você não fica preso só a uma coisa. Então, você vai ali meio que administrando isso. Não, eu vou fazer alguma coisa referente à atividade fim. Essa semana. Na próxima semana, eu já vou fazer uma coisa mais social. De repente, eu já vou fazer uma redação falando sobre direitos humanos e tal. Já pego uma coisa mais abrangente. Aí, na outra semana, eu já vou pegar uma coisa internacional, a questão da pandemia, quais foram os efeitos disso. Então, dá para diversificar. Quanto mais, melhor. Você acabou entrando aqui por um tema que eu ia abordar agora, que é exatamente essa questão do possível tema da redação. é lógico que é difícil descobrir qual vai ser a redação, mas você acredita que essa redação vai ser ligada à questão da segurança, mesmo que envolva outros aspectos, tipo tecnologia, ligada à segurança, a pandemia, ligada à segurança. Isso é praticamente certo, não é, mestre? Você consegue imaginar dois, três temas bem quentes que podem fazer parte dessa prova? É lógico que até a prova acontecer, tem aí muita coisa, inclusive a própria eleição, que talvez seja até um tema que possa ser abordado. Mas quais são esses temas que você acha que tem grande aderência para esse concurso da Polícia Militar? Existe um tema que ele já foi abordado em outras provas da área policial, mas que ele nunca sai de foco, de evidência, porque é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano, que é justamente a questão da tecnologia. Então, assim, toda essa relação da tecnologia com a área policial, os benefícios, as contribuições da tecnologia para o exercício da atividade policial é um bom tema. O papel das instituições policiais durante a pandemia, qual foi o papel das instituições nesse momento? Ou, de repente, ela especifica bem a banca, o papel da polícia militar, mas ela pode falar em forças policiais como um todo. Ela pode tratar de políticas públicas de segurança eficazes para esse, digamos, para esse pós-pandemia. Nós passamos aí por um, digamos, colapso econômico, também social, então vai demorar um pouco para que as coisas voltem ao normal. e aí como é que vai ser isso em relação a esse novo normal? Ou ela pode pegar uma coisa que fuja um pouco a isso e cobrar, por exemplo, isso que eu mencionei agora. Quais são as ideias? O que você pensa em relação a esse novo normal? O que vai ser a sociedade nesse pós-pandemia? Quais as transformações? Então, ela pode diversificar consideravelmente. Eu ficaria com algo dessa natureza. Perfeito, mestre. Então, aqui para a gente finalizar essa nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse aí as suas últimas dicas, as suas últimas orientações, para que os candidatos possam ter um excelente desempenho, tanto na prova de língua portuguesa em si, como também na redação. Bom, minha primeira dica é não menosprezar nenhuma matéria, não achar que uma matéria é mais importante que a outra em relação a quantitativo de questões, a conteúdos e tudo. Toda matéria ali vai ter, vai fazer a diferença na sua prova. Então, assim, o que você pode fazer é administrar o tempo. Como provavelmente português será uma matéria mais cobrada, com mais questões, você dedica um tempo maior, mas isso não significa que você deixe de estudar outras matérias. Então, administrar bem o tempo em relação à maneira de se estudar estudar todos os dias, não importa quanto tempo você tenha para isso, não importa se você não tem a vida perfeita para estudar, porque 99% das pessoas não têm a vida perfeita para estudar. Então, se você tem uma hora para estudar por dia, você vai estudar uma hora, mas você não pode deixar de estudar. Respeitar seus horários de sono, de descanso, cuidar do seu físico, a parte física é muito importante, porque o teste físico costuma vir ali colado à prova objetiva, à prova da redação e tudo. Então, também cuidar dessa parte que vai beneficiar o teu rendimento também no estudo. Praticar a redação e se você está há muito tempo sem praticar a redação, se você não sabe como escrever uma redação, comece com o seguinte treino. Pegue textos de jornais e simplesmente faça a transcrição desse texto. Ou seja, só a atividade de copiar aquilo que você está vendo para você começar a condicionar seu cérebro ao que significa ter uma folha de papel em branco e começar a escrever ideias. Só isso. Você vai olhar para o texto e vai copiar, vai passar limpo, como a gente falava antigamente. E, a partir dali, você vai começar a desenvolver pequenos parágrafos, aquela coisa toda, até chegar o momento de efetivamente treinar a redação. Fazer exercícios sem resolver questões, não há como estudar sem isso, e manter o foco. Se afastar aí o máximo possível das distrações e manter um certo foco para que você consiga o seu objetivo. Beleza? Feito. Mestre, muito obrigado por sua participação, pelas excelentes dicas que você deixou para todos aqueles que querem participar do concurso para soldado da pele. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, Luiz. Boa sorte a todos. Boa preparação. Muito obrigado. Um abraço. E quero agradecer também a você que está acompanhando esse Super Dicas. Se você gostou desse episódio do Super Dicas, não deixe de dar o seu like. E aproveite também e se inscreva logo no canal da Degrau Cultural no YouTube. Assim, toda vez que um novo vídeo for ao ar, você vai receber uma notificação. e nos próximos dias nós vamos liberar os vídeos com as dicas dos professores sobre as disciplinas de História, Geografia, Sociologia, Informática, Legislação de Trânsito, Direitos Humanos e aquela parte nova de legislação. Não deixe de acompanhar também as nossas redes sociais, o blog de notícias do site da Degrau Cultural e o podcast Hora do Concurso. Estamos sempre aí preparando conteúdos especiais, relevantes, para que você conquiste o mais rápido possível na sua vaga no serviço público. Obrigado pela audiência e até a próxima, gente. Valeu!